Atenção! Vem novidade por aí no aplicativo da Rádio Vinha SP. Agora você não ficará mais desconectado das nossas programações. Para melhorar a performance e a conectividade dos nossos ouvintes, desenvolvemos um novo aplicativo com uma empresa especializada em rádio web e que trabalha com a maioria das grandes transmissoras de São Paulo. A Rádio Vinha SP fez esse investimento para atender melhor você. Por isso, a partir do dia 22 de julho, estará disponível em sua loja virtual o novo aplicativo da Rádio Vinha SP. Contamos com a sua ajuda em compartilhar essa informação com o maior número de pessoas que você puder para que todos fiquem atualizados e ligados na Rádio Vinha SP. Não esqueça, dia 22 de julho, lançaremos o novo aplicativo da rádio. Você receberá em seu celular uma notificação para que você atualize o aplicativo. Fique ligado! Rádio Vinha SP, a rádio dos vencedores.